Fala galera, o que que está falando é o Tiki pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de Clash Royale galera E é isso galera, pedi um dedo a vocês, deixe o like de vocês aí galera, se inscreve no canal vocês que não são inscritos Para ajudar aí no canal galera, valeu que vocês se inscreveu e vocês que chegaram aí novo galera Muito obrigado a vocês terem se inscrevido no canal e pode curtir só o vídeo top aí Sim galera, no último vídeo não, foi em off aqui, eu pedi 4 cartas aqui desse Horda de Servos aqui pra galera aí do clã E o clã mandou, a galera do clã mandou Matheus, mandou 4 e Rigames aqui mandou mais 4 Valeu galera, valeu ter mandado aí essas 8 cartas aí pra mim Valeu aqui ó, se vocês aí que não conhece o clã, o clã tá aqui galera Só se vocês aí quiser entrar, podem entrar ó, de imbativo aí para participar aí do nosso clã Aqui que está galera do oi as cartas pra mim, valeu E bora voltar aqui ó, a gente tem alguma coisa aqui na loja, deixa eu ver Na loja é um baú, um baú épico Nossa mano, não tem esse dinheiro aí pra gente comprar, se tivesse eu comprar, mas não tem um Tá pra gente comprar esse aí, mas não tem dinheiro pra esse aí Esse é o que? É o baú épico É, se tivesse não dá, eu acho que... Tá, guarda esse dinheiro aqui pra gente comprar Deixa eu ver se dá pra gente comprar esse... Calma, deixa eu zaguei aqui Dá pra gente comprar algumas moedas com esse dinheiro que a gente tem ali Não sei se ia valer a pena aí, a gente comprar isso aí ó, cadê? 60 moedas dá mil, eu não sei, deixa eu ver aqui, deixa eu fazer uns contos Não, não dá, não dá, porque se a gente fosse comprar aqui 6 vezes aqui, mil aqui ia dar 360 Se não me engano, 360 ia daí de gemas aqui, a gente não tem essas gemas todas, então não dá mais, deixa eu falar Aqui ó galera, o deck que eu tô usando, até que eu não tô jogando muito, tô tentando trazer logo mais vídeo aqui ó Jogando aqui com vocês aqui Então o deck que eu vou usar aí nesse vídeo vai ser esse ó Exército de Esqueleto, Príncipe, esse... Não, esse aqui eu não vou usar, não vou usar aqui o Copy Devil aqui pra galera ali A galera já mandou, então eu já vou usar aqui nossos... Não me esqueci o nome dele aqui, é o... Order de Céu, é, Order de Céu, bora aqui logo aqui ó, subir aqui Então, paga nele aqui, bora ver quanto ele leva, level 2 aí É, tá bom, é, já se ele... Oh, dá, dá pra subir mais aí galera Então bora subir aqui ó, vai pro nível 3, bora ver se dá pra subir mais uma... É, não... É, nível 3 aí na nossa Order de Céu Muito bom, então esse é o deck aí, e sim galera, também aqui Negócio que eu ia mostrar pra vocês, eu ganhei galera, eu ganhei aqui a bruxa galera, aqui ó galera, aqui ó Nesse Balgrat galera, eu ganhei aqui essa... Mais uma... Mais uma... Mais uma bruxa aí lá no Balgrat Duas bruxas que eu ganhei no Balgrat, muito bom, então bora aqui subir aqui ó Bruxa aqui pro nível 2, temos uma bruxa muito forte aí, pô, não mara que a gente consiga ganhar mais uma ali Temos mais algum bal ali, para abrir, então bora abrir aqui, será que pode ser... Poderia sair mais uma bruxa aqui Se sair assim, ia ser muito top, a gente botar a nossa bruxa aí... Nossa, quase que a gente sobe também aqui Mais um nível aqui, nossa carta aqui, Horda de Cervos E saiu ali Mosquiteira, a Mosquiteira até que eu não tô usando muito, eu aprendi de usar mais pra frente A gente subiu ali, subiu de nível, estamos ali nível 5 Também subiu ali, nosso... O sangue aí do nosso... Da nossa torre principal Mas é no uso também, e saiu aqui Bola de Fogo, Bola de Fogo eu uso, é uso, Bola de Fogo eu uso Tem aqui o baú do rei, ó, da rainha, eu não sei, baú aqui Bora abrir aqui ó, 284 Mais 3 gemas, boa, Horda de Cervos A gente já pode subir mais um nível ali da nossa Horda de Cervos Essa aqui não, essa aqui também a gente usa E essa aí de ver se quando eu uso 30, nossa, 30 Bárbaras ali Muito bom, bora aqui ó Agora sai daqui, depois vem os baú fraquinho Que não vem nada aqui de baú ali Boa, cento e poucos Servos, 3 de Servos 3 de... Não, não É, boa, mini pack é boa aí É, vem umas cartinhas boas aqui Bora abrir aqui, logo isso aqui ó Abri rapidão aqui, só vem besteira nesse baú aqui Então bora aqui, abrir aqui esse também É, só coisa que Não interessa a gente Bora abrir também isso aqui Ah, boa Tem um gigante ali Que eu quero perguntar a vocês aí Se vocês gostarem aí da atualização aí Do Clash Royale galera Gostei em atualização aí Vem negócio bom ali pra gente ó A gente tá ali nível 4 Nossos Horda de Cervos Muito bom, essa carta é muito top Então bora pra batalha galera Nossa, a gente tá muito tempo aqui Só coisando ali as cartas aqui galera Tá aqui, passe com a gente um pouco ali Unders Game entrou aí para membro Muito bom Então bora aqui, bora em busca aqui de uma batalha Bora ver qual vai ser o nosso oponente Bora pular aqui Rui, Rui ele é o nosso oponente Então a gente vai começar aqui Ativando aqui o nosso Gigante aqui desse lado Já carrega ali nosso Elix ali Bota aqui nosso gigante Bora botar aqui nossa Horda de Cervos Vai ver ali Se dá tempo É até o tempo de chegar ali Mas a bruxa Ela é mais forte Então bora botar aqui ó Nossa mini P.E.K.K.K.K.A. Que tá congelando o choco Pode congelar o choco É, levou ali nosso Bota aqui ó Nosso exército esqueleto Ele botou o exército esqueleto dele É, tá difícil aqui Essa arena aqui tá difícil Bora levar a bruxa dele A gente levou um dano muito épico ali A gente não tem mais como se defender Tem que esperar nossa torre Destruir ali eles ali Esse baú não ganha ali ó Então enfim nesse baú aí Bora botar aqui ó Nossa bruxa desse lado Bora ver como que ele vai sair A gente nem tocou na torre deles Nem na torre deles a gente chegou Começou mal aqui o vídeo Então bora botar aqui Ele tá esperando também carregar o Elix dele Bora botar aqui nossa bruxa desse lado Vou botar aqui nosso bebê dragão Pra defender ali a torre E... Pô a gente conseguiu levar ali a bruxa dele E bora botar desse lado aqui o príncipe ó Vou botar o príncipe desse lado Ele vai querer se defender do outro lado lá ó A gente tenta derrubar essa torre dele aqui Bom a gente foi bem... Nossa ele botou o exército esqueleto dele ali E a gente não consegue ali Derrubar a torre dele Mas ele esqueceu essa aqui ó Essa aqui eu acho que dá tempo Vai 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 Pô a gente conseguiu ali Quase que ele consegue ali levar a torre dele Então a gente já bota aqui os cante desse lado E bora botar aqui nossa horda de servos Bora botar aqui nossa horda de servos Vai 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 Bora botar aqui nosso bebê Nossa vou botar do outro lado não viu o bebê dragão dele ali que ele tinha colocado e a gente não foi muito bem desse lado aqui, vou botar aqui nossa bruxa aqui ó a gente consegue levar ali a torre dele e bora botar aqui nosso príncipe vai a Zé Esqueleto, Zé Esqueleto, boa, Zé Esqueleto ali até fato boa, conseguimos levar ali o dele, boa, a gente consegue levar o dele ali, vai não não, droga, ele botou ali a bruxa vou botar aqui, botar mini P.E.K.K.A, bora eu botei o bebê dragão e não foi, que merda galera, perdemos porque eu apertei no bebê dragão e soltei ele, não foi, é, perdemos aí, mas até que a gente conseguiu se recuperar um pouco ali quase ninguém consegue levar ali, ele jogou bem, jogou bem, a gente perde aí para eles bora me buscar aqui de mais uma batalha, o vídeo tá, para não ficar muito grande, para aqui rapidão vamos buscar de mais uma batalha, estamos ali com 1170 troféus vamos em busca de mais uma batalha, é, não demorou, então tomara que não congela aqui vamos que vamos, a gente vai começar aqui o nosso gigante bora ver aqui, botar aqui o nosso gigante, tentar começar com o combo aqui, a bruxa com a bruxa botar aqui nossa bruxa, botar aqui nossa bruxa, e aí botou ali a, a valquíria não, a gente ia botar, já fazer besteira, ia botar o, o ataque de nosso bebê dragão vai, 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 conseguimos ali, leva a dele, a gente começou bem, começamos bem aqui ó muito bom, toca, toca na torre, na torre, começou bem, começamos bem, vou botar aqui desse lado aqui o príncipe, ele, ele botou a bruxa ali do outro lado, bora tentar aqui dar um bombardeio aqui ó bora, matamos a bruxa dele, muito mais começou muito bem esse vídeo aqui bora botar, cadê, mas eu queria o, o, a rada de servos aqui ó bora, soltou ali, é, a gente conseguiu tirar um pouco de dano ali nossa agora para tirar esse cara vai ser difícil vou botar aqui o nosso bebê dragão para tentar se defender um pouco ajudar a defesa conseguiu levar ele ali temos nosso exército esqueleto aqui para levar esse príncipe dele aí a gente foi bem ali na defesa agora bora para o ataque agora nosso príncipe vai desse lado aqui agora vai desse lado vou botar aqui nosso príncipe ele vai tentando se defender do outro lado ali e a gente vai atacando com o outro lado do outro lado ali com o príncipe a gente tocou a torre dele é muito bom a gente foi bem do outro lado ali ele botou ali a bruxa vou botar nossa bruxa aqui desse lado aqui nossa bruxa e bora ver ali o que que ele vai fazer agora né bora botar aqui tentar destruir a bruxa aqui desse lado botar aqui nosso bebê dragão para se defender e estamos indo bem estamos indo muito bem aqui temos aqui nosso exército esqueleto tá aqui ó para se defender botar aqui nosso nosso príncipe do outro lado é agradecer conseguimos a vitória é já era conseguimos a vitória pô a gente consegue a vitória aqui de três coroas aqui muito começamos perdendo mas nessa aqui a gente consegue a vitória muito bom 3 coroas 31 troféus pensei que ia perder essa aqui mas começamos bem depois que a gente começou bem a gente só foi administrar ali muito bom ali estamos ali agora com 1201 troféus para ver aqui ó no próximo vídeo a gente vai em busca aqui dica de mil e quatrocentos troféus lógico que daqui pra lá a gente consegue ir não sei se eu vou ir em busca antes ou vou em busca com vocês é mais fácil com vocês então é isso aí até o próximo vídeo esse é o deck que estou jogando aqui ultimamente ó eu trouxe aqui dois jogos já pra vocês então é isso aí vou finalizar o vídeo por aqui olha aí pela galera que mandou as cartas aí pra mim muito obrigado aqui dos servos a gente subiu o nosso servo para nível 4 então é isso galera vou ficando por aqui pedindo não teja você se inscreva no canal deixe seu like compartilha na rede social galera e os seus amigos e até o próximo vídeo fui e aí e aí